Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. A gente está aqui na região de Itaquera, no Jardim Fernandes, aqui a gente vai fazer uma loucura de amor para celebrar o aniversário de dois irmãos. O papai está mandando homenagem em nome da família. A gente está aqui agora nos preparativos e a gente vai fazer uma transmissão simultânea no Facebook e no Instagram. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como é que está os preparativos aqui, gente. Estou aqui arrumando aqui. Nequinho aqui na... O número é 340. Tem que tirar esse carro. Não, mas se tirar esse carro é melhor para mim trabalhar. A gente está aqui já, estou falando com o rapaz aqui, o papai. E a gente vai agora ver como é que vai ser a loucura de amor. Estou voltando aqui. E agora é a hora. Pode aumentar. Estamos chegando aqui. É a Calil e a Kese. A gente está aqui. Calil, Kese, compareçam aqui fora. Vocês estão sendo homenageados. Chega mais. Parabéns. Feliz aniversário. Estamos chegando, pessoal. Vamos ver como é que vai ser a reação. É um casal de adolescente. Vamos ver qual vai ser a reação. Chegando aqui. Parabéns, Calil. Prepara os orações. Mas deixa eu perguntar. A Kese está por aí também? Vem para cá, Kese. Ah, que bonitinho. Chama lá para vir aqui todo mundo. Parabéns, Calil. Daqui a pouco, a Kese está descendo também. A Kese foi lá chamar ela. Parabéns, Calil. Parabéns, Kese. Parabéns, Calil. Parabéns, Calil. Ah, que bonitinho. Calil, tá confio em mim? Isso, aqui que é do ladinho do seu irmão. Isso. Pode ficar aí mesmo onde vocês estão. Bom, antes de começar essa homenagem pra vocês dois, deixa eu falar uma coisinha pra você, Calil, e pra você, Kezia. Aniversariante! Calil, eu sei que é seu aniversário, e eu sei que a Kezia já fez aniversário. Eu tô um pouquinho longe aqui, até porque eu tô falando sem máscara, mas principalmente pra manter o respeito com relação ao isolamento social. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês dois, e é de coração. Vocês são filhos. O dia que você for pai, e o dia que você for mãe, você vai entender o que é receber uma loucura de amor. Aonde eu quero chegar? quantos sonhos os pais de vocês renunciaram pra vocês realizarem os seus. Essa pandemia e essa quarentena, imagina quando os filhos têm o privilégio de dar um beijo no pai e na mãe, porque se foram. O que eu quero dizer pra vocês é que esse tipo de presente é um presente que tem valor, não é um presente que tem preço. O que eu quero dizer pra vocês dois é que qualquer demonstração de carinho, amor e afeto vindo dos pais da gente, acreditem, nunca vai ser mico, nunca será algo pra vocês passarem vergonha. Porque uma coisa é fato pra vocês dois, se vocês querem realmente saber o verdadeiro valor do abraço de um pai e de uma mãe, vocês perguntem pro filho que não pode receber esse abraço. E vocês têm esse privilégio, porque o pai de vocês tá dando esse presente pra vocês em nome da família e é o maior presente que vocês podem receber. E não é a loucura de amor. O maior presente que vocês estão recebendo dos seus pais chama-se tempo. Acredite, eu não tô aqui pra fazer vocês pagar mico ou passar vergonha, até porque eu não sou pago pra isso. Mas a minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que o pai de vocês, que a família de vocês tem por vocês e transformar isso em algo visual. O que eu quero dizer pra você, Camil, é que quando você estiver mais velho, quando você olhar pra frente, você vai olhar esse momento e você pode ter certeza absoluta, guarda bem o que eu vou te falar. Você vai lembrar desse momento com muita saudade. porque as coisas mais importantes na vida da gente, Caleu, elas não estão atreladas a dinheiro. As coisas mais importantes na vida da gente, elas ficam pra sempre no nosso coração. E a você, Kézia, o seu pai tem um amor tão grande por você, tão enorme por você, que mesmo sendo o aniversário do seu irmão, ele também não quis deixar passar batido o teu aniversário. E essa foi a forma que ele encontrou também, de alguma forma, celebrar esse dia. O que eu quero dizer pra vocês, e de verdade, é de coração, é que não recebam essa homenagem com vergonha, abram o coração de vocês e recebam essa mensagem com amor. porque vocês podem ter certeza absoluta. Pergunta pra quem não tem pai, o que essa pessoa não daria pra ficar 30 segundos com o pai. E vocês têm essa sorte, porque o pai de vocês está aí do lado de vocês. Então, o que eu quero falar pra vocês, é simples. Mostrem que o amor que vocês têm pelo pai de vocês, é extremamente maior do que a timidez de vocês. E pra falar a verdade, vocês já estão fazendo isso. Porque se vocês não tivessem amor, vocês estariam lá dentro, e não estariam aqui recebendo essa homenagem. Então, se vocês estão aqui, é principalmente que o amor que vocês têm pelo pai de vocês, é muito grande. Então, pra vocês dois, parabéns por serem tão amados, mas principalmente merecedores dessa homenagem. E eu tenho um recadinho, mais que especial, pra você. Eu agradeço a Deus, filha, pela tua vida. Agradeço a Deus pela filha linda que Deus me preparou. E essa homenagem também, filha, eu faço pra você. No dia do teu aniversário, eu não consegui com que tivesse uma loucura de amor. Mas agora vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, que você não complete só 15 anos, que complete muitos e muitos anos. e quero que Deus me dê anos de vida pra mim ver. Você e seu irmão, se formar, agradeço a Deus pela tua vida, porque o sonho do meu coração, Deus realizou, me deu um filho lindo e uma filha linda. Amo vocês. Parabéns também, filho, pra você. de seu pai, Humberto Melo, aqui, ó. Ei, mãe. Filho, eu agradeço a Deus que nessa data você tá completando 14 anos, porque quando eu era criança, eu perdi meu pai, ele tinha 7 anos. e eu não tive o privilégio de muitas vezes falar pra o meu pai quanto eu amava ele. Em tão pouco tempo, eu passei tanta luta, tanta dificuldade depois que Deus levou o meu pai, mas Deus me prometeu que ia me dar filhos. E ele me deu um filho maravilhoso. Te amo sempre, sempre, sempre. E vou te amar por toda a minha vida, filho. Pode bater palmas que o nosso casal merece. Eu quero dizer pra você, Caril, e pra você, Kezer, de verdade, a gente quando faz procura de amor pra pessoas, principalmente na idade de vocês, é algo absolutamente natural. Essa timidez que vocês estão tendo. Eu fico imaginando o quanto deve estar sendo difícil pra vocês estarem aqui. Até pela timidez de vocês. Mas eu vou ratificar que o seu pai é exemplo vivo do que é sentir a falta de um pai. Eu quero dizer pra vocês, de verdade, feliz o filho, feliz a filha, que tem o privilégio e te dar um abraço do pai e da mãe. Eu quero dizer pra você, Humberto, parabéns pelos filhos, parabéns pela atitude, parabéns pelo gesto. Seu pai quando chamou a gente pra dar esse presente pra vocês em nome da família, ele falou que vocês iam ficar morrendo de vergonha mesmo, que vocês talvez nem saíssem de tanta vergonha, mas o que eu quero dizer é que se vocês saíram pra receber, mostra que o amor de vocês pelo seu pai é infinitamente superior à timidez de vocês. Então eu quero de verdade agradecer a vocês por estarem me recebendo. Queria pedir pra vocês darem um abraço bem gostoso no paizão de vocês aí, afinal, aniversário vai ser especial, né? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. No meu coração, você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir. E essa aqui é pra vocês mais que especial. Então ajuda aí, pessoal! Parabéns do seu pai, do seu pai, do seu pai, do seu pai. Aplausos Aplausos Kaleu, Kézia, parabéns por serem tão amados, merecedores dessa homenagem, por conhecerem com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E já que vocês estão com um pouquinho de vergonha, não é? Eu sempre falo que vergonha é levar a chifre e todo mundo descobrir. Vergonha é viver em família falida, isso é vergonha. Vergonha é estar casado com alguém por causa da casa, sem amor, isso é vergonha. A gente quando tem família, a gente tem que se vangloriar. E uma coisa minha amiga é fato, vou dar um conselho para vocês dois. Quando vocês crescerem, ou até mesmo na idade de vocês agora, olhem para as famílias de vocês. Olhem para os amigos de vocês, para a família dos amigos de vocês. Vocês vão perceber que os mais cafonas e os mais bregas que vocês conhecem, são sempre os mais felizes. E por quê? Porque olha o amor com amor, não com ironia ou deboche. Vocês dois têm o privilégio de estar passando por um processo tão complicado no planeta que é essa pandemia, onde muitos não têm a sorte que vocês têm de ter um pai saudável e feliz, uma mãe saudável e feliz. Você pode ter certeza, tem muitos que ao invés de estarem celebrando, estão em luto. Então a gente tem que realmente olhar para frente e perceber que a nossa vida, ela é muito fácil de ser vivida. A nossa vida, a gente pode ser feliz, basta a gente querer. O que eu quero dizer para vocês é que vocês sejam felizes e acreditem no que eu estou falando para vocês. Quando vocês crescerem, vocês vão lembrar desse momento com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Porque como eu disse, as coisas mais importantes da vida da gente, elas não estão atrevadas a dinheiro. Tá bom? Queria encerrar essa homenagem com um abraço de família. Valeu galera, tchau pessoal! Eu também sonhei a todos, obrigado. Obrigado! Obrigado! Tchau gente! E é isso aí pessoal, mais uma loucura de amor aqui na Zona Leste de São Paulo. Quero agradecer de verdade a cada um de vocês que dedicou um pouquinho do tempo de vocês assistindo o nosso vídeo. O que eu quero dizer para vocês agora, nesse momento, é simples. A gente tem que começar a olhar a vida mais colorida e menos preto e branco. Esse casal de irmãos, eles são extremamente jovens, extremamente tímidos, mas tem a sorte de ter um pai extremamente amoroso. E mesmo sendo extremamente tímidos, eles saíram, receberam a homenagem e viram a homenagem. O que eu quero dizer para vocês é que a vida é muito fácil. É fácil viver. É fácil ser feliz. O problema é que a gente complica. Nós complicamos a nossa vida. A gente tem que começar a olhar o amor com amor. Não com ironia e não com deboche. Eu sempre falo que é a diferença entre ser feliz e estar feliz. A nossa proposta não é fazer ninguém pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim que você vai receber coisa ruim. A nossa proposta é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor da pessoa que nos contrata e transformar isso em algo visual. E isso é talento. E talento ou você tem ou você não tem. Agradeço a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança, pela audiência. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.